Hoje eu vou explicar toda a história, tipo, tudo que aconteceu, todas as regras, assim, não tudo, talvez, sei lá, mas eu vou explicar aqui o básico, a base de tudo, para vocês entenderem o que aconteceu com a série I.C.F.I.D.A.D.O.N. pessoal. Tudo começou quando eu conheci esse I.C.A.D.O.N.E., eu passei a ver vídeos de séries desse I.C.A.D.O.N. que, nada não, esse aqui é o mod do mod I.C.F.I.D.A.D.O.N. que eu achei, tipo, muito legal, só tem um problema, pessoal, ele é para computador, e eu não jogo Minecraft no computador, como vocês sabem, ok? E aí, então, pessoal, um dia eu tive a ideia de recriar esse mod, porém, em versão de I.C.A.D.O.N.E., e aí, então, pessoal, eu criei, não, nunca eu tenho criado os I.C.A.D.O.N.E., não, mas eu criei várias texturas, tá, para eu usar na série, e eu também usei alguns I.C.A.D.O.N.E. que eu já tinha estocado, pessoal. E aí, foi, e assim, foi, tipo, o início de toda essa história, né, da série do I.C.A.D.O.N.E.D.O.N.E. Essa série estava muito difícil de se fazer, porque ela exigia que eu entrasse no criativo para, por exemplo, construir meio que os dragões mortos, né, que, assim, eu não achei isso muito legal, não, mas, enfim. Aí, dava um pouquinho de trabalho de fazer, eu tinha que meio que elaborar, mais ou menos, o que ia acontecer na série, porque isso aí é o que eu chamo de série fantasia, ok, pessoal? Eu expliquei isso para vocês no primeiro vídeo da série, e um pouquinho disso no segundo também, só que ao longo da série eu não fui explicando, e o pessoal foi querendo o I.C.A.D.O.N.E. do I.C.A.D.O.N.E. Eu recebi, de um inscrito, um link de um vídeo, é, no canal do Elegante Mods, que foi o primeiro que eu tenho do mod do I.C.A.D.O.N.E. Empolgada, tá, pro mod, aí, é isso que aconteceu, é, eu achei que eu só tinha que meio que esperar o mod vir e tal, porém, é, eu tenho o chat do Elegante Mods, é, no Omelette Arcade, Arcade. Só que, desde o, do ano passado, do mês passado, do mês retrasado, mas desde o ano passado, né, enfim, é, eu não recebo notícias sobre o mod do, do I.C.A.D. Fire, ninguém me responde, é, sobre esse mod, é, ninguém, assim, é, dos criadores do mod, ninguém responde, então, é, assim, não é certeza, mas, a gente tá, pelo menos eu, Sei lá, eu tô até achando que, alguma coisa aconteceu, ou o mod nunca existiu, foi uma farsa, né, no caso existiu sim, com o computador, mas, o mod, ou o mod pra celular nunca existiu, ou, foi cancelado, ou, tem alguma complicação na hora de construir um mod, pessoal, mas, e aí, 2020, e o mod, que foi prometido pra novembro de 2019, ainda não foi lançado. Passou um bom tempo sem a série I.C.A.D. Fire e Adam, e aí, eu resolvi trazer ela de novo, mas não só ela, eu também iria trazer a série, é, uma série de lobisomem, que também seria uma série fantasia junto com ela, e também ainda tava nos planos, né, no caso, talvez eu ainda traga, Mas só, talvez mesmo, o Mastercraft, ok? Só que aí, passou algum tempo, eu acabei desistindo dessa série, por ser uma série fantasia, pessoal, ok? E aí, então, é, veio outra série, que dessa vez é uma série, que foi uma série, assim, real, que a gente, que a gente realmente vivia do Adam, digamos assim, sei lá, é, sem fazer construções no criativo, quer dizer, é uma coisa ou outra, a gente vai fazer no criativo, né, mas fazer o quê? Que a série, se eu não me engano, foi um, é, foi um pouco dos dragões da série, só que aí, depois, essa série chegou ao fim, pessoal, é, na verdade, pouquíssimo tempo depois, essa série, essa série chegou ao fim, por ela ser muito parecida com a série, como treinar o seu dragão, e também estar meio, assim, chato, não ter muitas coisas pra fazer, ser muito repetitivo, fazer aquele tipo de série. Depois de um tempo, quando eu atualizei meu Minecraft para 1.13, eu consegui usar o Adam do Dragon Craft, que aí, então, eu iniciei uma loja de ovo de dragão, que eu não sei se eu cheguei a postar vídeo dessa loja aqui no canal, talvez eu já tenha postado, talvez não, pessoal, tá? Mas teve, sim, um tempo onde eu criei a loja de ovo de dragão, pessoal, inclusive, é, eu postei trailer dessa loja, tá? É, que, assim, era um mundo no omelete, ok? Inclusive, eu vou mostrar isso pra vocês. Ok, pessoal, eu disse que eu ia mostrar o trailer pra vocês, tá? No caso, tem mais de um, porém, é, eu já fiz muitas publicações e aí fica complicado de eu mostrar o trailer aqui em vídeo, mas caso você queira saber mais dessa tal da loja de ovo de dragão, vocês procurem aí nas minhas postagens aqui no, é, o trailer da loja de ovo de dragão, no caso, os trailers. Depois de algum tempo naquela loja, ela foi atacada, lembrando que ela não tinha só o Adam do Dragon Croft, ela também tinha outros Adam de dragões, era uma beleza, era uma diversidade, inclusive, eu disponibilizei o download do mundo antigo da loja, o mundo em que ainda tem a loja de ovo de dragão, ok? Ela ainda está viva em um dos mapas que eu disponibilizei pra vocês, ok? O que é muito top, muito legal. E lembrando que ele é pra versão 1.14.0.1, ok? Porém, passar de alguns, alguns dias, né, algum tempinho que eu tinha aquela loja, ela foi atacada por um bug repentino, que passar de um tempinho que eu estava jogando, de repente, o Minecraft saía. Então, eu não pude continuar nessa loja, ok? Então, eu lembrei de que um dia, um amigo meu, ele tinha pedido pra entrar no criativo pra me ajudar com as coisas. Só que, naquela época, a minha loja, né, ela ainda tinha aquele Adam lá do... é... do... do Dragon Moon, pessoal. E aquele Adam, vocês já sabem que tem um bug, e foi por causa disso que eu criei uma cópia daquele mapa, pessoal, uma cópia daquele mundo. Então, foi daquela cópia que surgiu o atual mundo, que não... que não terá mais a loja. No caso, não tem mais a loja. Bom, aí, então, eu retirei todos os Adams da loja, ok, pessoal? E eu deixei somente o Adam do... somente o Dragon Adam desaturizado na loja, pessoal. Não é esse daqui, não, tá? Essa foto, não. É o desaturizado na loja, eu somente deixei ele. E... só que, assim, passar de algum tempo, um... é... uma pessoa da Omelete, meio que me deu um empurrão pra eu conseguir... Eu atualizei o Minecraft pra 1.14.0.1, e eu consegui o Adam atualizado, pessoal. Então, atualmente, a minha loja tem somente... no caso, não tem mais a loja, tá, pessoal? Inclusive, eu gravei um vídeo que também tá lá no Omelete... Sobre a demolição da loja, tá, pessoal? Que ele já chama... eu não queria fazer isso, mas fui obrigado, pessoal. Que, no caso... é... um dos meus amigos também, que não pode jogar mais comigo por causa da versão do Minecraft... É... ele ajudou a criar esse mundo. Inclusive, ele tá super mais bonito por causa dele, pessoal. E... aí... a loja... ele... ele começou a demolir a loja, ele me pediu pra ajudar a demolir. Eu não queria demolir pra deixar de lembrança, mas... eu acabei demolindo a loja. Eu também demolí a antiga casa, é... pra pessoas e dragões desabrigados. E foi isso, pessoal, que aconteceu com a loja, então. No atual mundo, não temos mais aquela loja de ovo e de dragão, pessoal. E aí... surgiu a nova série, mas calma que ainda tem... Então... acaba de surgir a série Ice and Fire à volta. Porém... opa... Porém, eu cometi um grande erro nessa série. E não foi só da diversidade de vídeos perdidos, inclusive. Eu perdi o episódio... eu acho que é o episódio 6 e o episódio 7, tá? Eu perdi o episódio 2 também. Eu perdi vários episódios ao longo da série, pessoal. E... só que não foi esse o erro. O grande erro foi que... Eu pensei que os dragões não davam spawn naturalmente. Então, o que que eu fiz? Antes eu ficava dando spawn deles no criativo, tá? É... aí depois... o que que eu peguei? Eu... eu fiz... Nossa... nossa... o que que eu peguei? Eu fui lá no criativo... Peguei o ovo, o spawn... E dei spawn de vários deles pelo mapa. Só que aí... quando... no dia que eu fiz isso... Eu fiquei meio... Será que eles realmente não davam spawn naturalmente? E aí quando eu fui estudar realmente uma... é... estudar... Eu procurei esse negócio aí do spawn... É... lá no... no lugar de download do... Do... do ano atualizado. E eu vi, pessoal, que eles realmente dão spawn naturalmente. Eu testei. E tanto as serpentes... é... Quanto os dragões dão spawn naturalmente. Porém, eu estava no bioma errado. As serpentes só dão spawn no oceano. E os dragões só dão spawn... Em extreme rios. Ou... é... abismo... Abismo não é... Penhascos extremos. É alguma coisa do tipo, pessoal. Que geralmente é encontrado na taiga. Mas também ele pode ser encontrado no bioma de savana, pessoal. Então... Eu ainda não gravei vídeo no novo mapa, tá? Não gravei vídeo no novo mundo. Porém... Agora a série vai... vai seguir, tá? A partir do episódio oito. Em um novo mapa. Um mapa onde a gente está num bioma de extreme rios. Um bioma de taiga. Onde tem extreme rios. E... Os dragões de lá dão spawn naturalmente. Eu só dei spawn de um dragão... É... não naturalmente lá, pessoal. Mas ele morreu, ok? É... 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 Ele morreu, pessoal. Por quê? Porque eu dei spawn dele pra testar... É... Como eles morriam. Se a gente desse barra aqui... O arroba... É... Arroba... Arroba todas as entidades... Arroba todas as entidades, tal. Eu esqueci. Não é arroba A, não. Arroba A para os jogadores. Arroba E, talvez. Não sei. Deve ser arroba E. Aí, assim... Ele não morre, tipo... Que nem o Adam. Tá? Tipo, se você... Ele não dá aquela morte de três vezes. Não, pessoal. Ele simplesmente... Morre direto, né? Por que eu tava testando aquilo? Porque não apareceu o Black Dragon... É... Quando eu dei... Barra aqui, o arroba... Nananã... Só que aí eu percebi que a gente tinha que carregar um lugar lá onde tem esses dragões... É... Ou as serpentes, etc. É... Pra aparecer lá que... Que o bicho morreu. Nossa... Tadinho, gente. Que isso... Não é legal de falar, mas enfim. E por enquanto é isso, tá, pessoal? Eu desvendei alguns mistérios da série, sim. Eu desvendei alguns mistérios da série. E eu também... É... Acabo de fazer uma correção aqui. Só que agora... A série vai mudar... E vai mudar pra melhor, pessoal. Ah, e também, pessoal... Teve um inscrito, tá? Mas eu acho que ele não apareceu na série... Porque um único ou os únicos vídeos que eu gravei com ele... É... Não... É... Assim... Um deu falha, né? Um ficou todo preto. O outro eu perdi. Eu acho que foi isso. Ou foi só um vídeo mesmo. E foi o vídeo que... Ao longo dele ficou tudo preto. E... Só que infelizmente esse inscrito não pode mais jogar comigo. Porque ele atualizou a versão de Minecraft, pessoal. Então eu acho que ele não apareceu aqui no canal, ok? Mas é isso, pessoal. Os easter eggs, né? História por trás do I Stand Fire... Da série, né? I Stand Fire e Adam. Que essa série continua... E essa série, pessoal... Ela continua viva, assim... Só que em outras séries. É meio que uma... Uma série só. Só que... Dividida em várias séries, pessoal. E agora... A série que está de pé... É a série I Stand Fire à volta. Ok, pessoal? Mas então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal. Para vocês ainda não sejam inscritos. Compartilhem o vídeo, que é super importante. Para ajudar o canal a crescer. E também para divulgar... É... A resolução, digamos assim... A... Resolução... A resolvição... O resolver... Dos mistérios dessa série. E sobre o mod... O mod... Aquele mod para celular ainda é um mistério, pessoal. A gente ainda não sabe se ele será lançado ou não. Aquilo lá permanece mistério. E é isso. Tchau, pessoal!